Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Q&A, vamos conversar um bocadinho enquanto eu faço ainda mais viagem, vou responder algumas perguntas que me sobraram na box de Q&A que eu tinha no Instagram. Eu vou falar também um bocadinho com vocês sobre, tipo, o meu último mês, kind of, porque é que eu não tenho andado a postar e como é que está o meu espírito e como é que foi o Covid e como é que... porque é que eu não ando a postar vídeos e portanto é tipo um catch-up, não é left update porque tipo a minha vida está igual, eu só vou de férias, é tipo um catch-up barra Q&A com algumas perguntas que me sobraram da box Q&A que eu fiz no Instagram, portanto, vamos falar um bocadinho enquanto eu faço a minha maquilhagem para sair, que é tipo pele normal, tipo, às vezes um batom, outras vezes não, às vezes só lápis e um eyeliner tipo azul muito agido que eu já vos vou mostrar durante o vídeo, portanto, a vida de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então como vos disse, vou fazer a minha maquilhagem enquanto falo um bocadinho com vocês, vou não só fazer tipo um update como vou responder algumas perguntas que eu fiz, eu fiz tipo uma box de Q&A no Instagram e obviamente respondi a algumas perguntas no Instagram, mas sobraram imensas, portanto eu vou aproveitar para responder algumas aqui enquanto falo um bocadinho com vocês. E é assim, eu sei que vocês... Já começo a deixar aqui a igreja, isto não é maravilhoso? Vou utilizar o Glow Cherry da L'Oreal com a Elf Acne Fighting Foundation, ela está um bocadinho clara para mim, portanto vou misturar os dois e vai ficar um bocadinho mais escuro e eu vou aplicar com o L'Aveza Foundation Brush. Perdão, vocês nunca viram os meus pincéis tão limpos, literalmente estão todos lavados. Mas esperem, todos, todos. Nunca calha, eu tenho que gravar com os pincéis lavados porque normalmente eu uso-os diariamente ou levo para maquilhar, quando vou para algum lado, maquilhar, freelancer, etc. Mas hoje calhou mesmo, está com todos lavados. Anyways, vou aplicando a minha maquilhagem, vou-vos mostrando muito rapidamente, mas se não é propriamente tutorial, é mais por falar. Obviamente vocês já se devem ter percebido aqui no canal que eu não ponho vídeos há um tempo e não é que eu não tenha vídeos gravados porque como vos disse, eu estive com Covid e então deu-me para gravar bastantes vídeos e ainda tenho alguns vídeos pré-gravados dessa altura que ainda não pus. No entanto, com tudo o que está a passar no mundo, eu achei que não era adequado estar a pôr. E eu sei que há um monte de gente que me diz, não Rita, tipo, o que se passa no mundo? É mesmo isso que precisamos, é de algo para nos distrair, etc. Mas eu não sei. Eu acho que eu tenho alguns problemas com... Quando foi do Covid foi a mesma coisa. Eu tenho alguns problemas em continuar a postar conteúdo que é fútil, digamos assim, enquanto o mundo está... Obviamente, tipo, obviamente nunca está tudo perfeito e há sempre problemas no mundo, etc. Mas sei lá, quando são, assim, crises maiores, não é? Eu sinto-me muito desconfortável em estar a pôr vídeos e a pôr conteúdo, tanto que eu não tenho posto nada. A Gina está muito faladora. Epá, é tão fútil e tão... Eu adoro o que faço e adoro... Adoro estes temas, mas nestas alturas do mundo eu ainda noto mais que são, pronto, são mesmo supérfluas. E então, é ok que eu sei que há muita gente desse lado que me acompanha e que me conhece e sabe que eu não estou literalmente a desvalorizar o que se passa no mundo. Mas eu não consigo filtrar... Desculpem este verulho, a Ginny foi à areia, mas vamos só continuar. Eu sei que há um monte de gente que não me vai interpretar mal, mas eu não consigo filtrar quem é que vê os meus vídeos, entendem? Então muitas das vezes eu sei que é um bocado estúpido, porque literalmente eu nunca vou conseguir filtrar quem vê os meus vídeos porque estão públicos na internet. Mas sabe, como eu não quero ser mal interpretada num assunto tão delicado, tão sério, eu... Pronto, nestas situações eu acabo por me retrair um bocadinho e ficar mais na minha... Pá, na minha bolha, pronto. Eu tenho recebido, obviamente, algumas mensagens do vosso lado a perguntar o que é que se passa, porque é que eu não posto vídeos e eu também sei que há muita gente que está preocupada porque não... Na verdade, isto foi um timing um bocado estranho, porque o último vídeo antes deste, eu estava a dizer que estava com Covid. E então há algumas pessoas que obviamente não me seguem no Instagram e estão preocupadas do género, o que é que te aconteceu? Estavas com Covid e de repente não postas vídeos. Está tudo bem. O Covid foi mesmo... Foi muito, muito suave para mim. Foi tipo... Foi mais suave que uma constipação. Literalmente, eu estar com Covid e estar com alergias poderia ter sido basicamente a mesma coisa. O meu Covid foi... Eu tive no dia 1 e 2 basicamente correndo de nasal. Portanto, muitos espirros, muitos espirros. E é bem engraçado, porque eu lembro-me no início do Covid dizerem, espirros não são sintoma de Covid. Mas eu nunca espirrei tanto na minha vida como quando estava com Covid. E então, literalmente, imaginem, eu espirrava tipo 5, 6 vezes seguidas. Eu não sou essa pessoa. Espirro uma vez e acabou. Há aquelas pessoas que tipo espirram várias vezes seguidas. Não sou eu. Eu espirro uma vez e é isso. E normalmente até espirro muito na primavera ou quando está assim, tipo, a alturas de alergias. Mas eu nunca espirrei tanto como Covid. E vocês até se repararem nos vídeos que eu gravei aqui com Covid, que foram ainda para aí uns 4 ou 5, eu estava sempre a espirrar. E portanto, o meu dia 1 e 2 de Covid foi basicamente eu com imensos espirros e corrimento nasal. No dia 3, o meu nariz secou e eu tive um bocadinho de tosse. Mas tipo, uma tosse... Tipo, foi muito passageira. Mas era tipo tosse... Parecia tosse com espeturação, mas foi muito passageira. Vou utilizar o Creamy Corrector e Concealer da Bobbi Brown. E depois, no quarto dia, já não tinha nem corrimento nasal, nem tosse, mas fiquei sem olfato. E eu ficar sem olfato foi muito estranho. E eu ainda estive para aí... Não foi uma semana, mas eu estive quase uma semana sem olfato. E é muito engraçado, porque eu reparei... Eu falei de um creme aqui no canal. Foi no vídeo de produtos que me desiludiram em 2021, exatamente. Eu nem sei quantas anos. Mas nesse vídeo eu falei de um creme da REN, que eu vou pôr aqui, que cheira super super mal. E o da REN não estava naquela do género. Ok, eu vou usar isto até ao fim. Eu testo o cheiro, mas eu vou utilizar isto até ao fim. E eu pus o creme da REN. E pá, obviamente vocês que estão a pôr um creme no rosto, que sabem que cheira mal, quando vocês chegam aqui a esta zona da boca, do contorno do nariz, etc. Vocês estão à espera que o cheiro seja muito intenso. E efetivamente, aquele creme tem um cheiro tão intenso, que eu achei estranho. Eu assim que comecei a pôr o creme, eu não senti nada. E aquilo é tipo um cheiro. Não vos consigo bem explicar. É um cheiro absurdamente intenso. E é horrível. Eu não senti nada. E eu pensei, what? Eu não estou a sentir cheiro nenhum. Pus assim a bisnaga no nariz e não senti absolutamente nada. Eu pensei, será? Que eu fiquei sem olfato? E entretanto, tenho aqui um número 5. Vocês, pá, se vocês conhecem channel número 5, channel número 5 é tipo assim, é das coisas mais intensas que existe ever. É daqueles perfumes que, mesmo que vocês gostem, vocês não conseguem pôr assim na narina, porque é tão intenso. E eu puse channel número 5 na narina e não senti nada. Nada. E eu pensei, não. Oh my god, eu estou sem olfato. E depois fui limpar a areia da Ginny, que, obviamente, limpar a areia de um gato. Se vocês têm gatos, sabem que, por muito que a limpem todos os dias, há sempre alguma coisa. E por muito que tenham as areias XPTOs e eu tenho, areia de sílica e não sei o quê. Pá, quando se mexe, obviamente, sente-se sempre alguma coisa. E eu não senti nada. Ponta. Eu pensei, ok, eu estou sem olfato. E o olfato permaneceu, tipo, eu permaneci sem olfato durante imenso tempo. Aliás, já muito depois de ter alta, eu continuei sem olfato. Que foi estranho. Eu nunca perdi completamente o paladar no meu primeiro dia sem olfato. Portanto, eu só me percebi que estava sem olfato à noite. No dia seguinte, vá, vamos contar esse o primeiro dia, um baladar estava assim, tipo, 70% tinha ido, mas eu sentia, eu sentia o que é que estava a comer, mas não estava a sentir, provavelmente, prazer a comer, mas eu sentia o final, o trago final da comida. Não sentia o inicial. É difícil de explicar, mas bem, nunca perdi por completo o paladar, só o olfato e foi uma poeta estranha. Todos aqueles produtos que eu não gosto do cheiro, eu essa semana usei e abusei. O creme da brand eu acabei-o nessa semana. Pronto, tive uma experiência muito mais agradável porque não senti o cheiro at all. E eu sinto que o boom do meu olfato a voltar foi quando uma amiga minha começou a pintar as unhas e eu pensei, eu sinto qualquer coisa. E depois pensei, o verniz é meio aquele cheiro, o verniz de unhas é meio aquele cheiro bom e intenso. Se o meu olfato não volta está a 100% agora, então nunca vai voltar. E pus literalmente o verniz assim no nariz, que se calhar não foi uma coisa muito sensata porque ele é tóxico, portanto, mas assim que eu pus o nariz no verniz foi tipo, wow, ok, it's back. Tipo, foi mesmo soft o meu COVID, literalmente. Não tive febre, não tive dores no corpo, não tive nada. Foi mesmo soft, 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 soft. E bem, é isto. Não teve nada a ver com a minha ausência ao COVID, foi mesmo... Este vídeo também serve para vos perguntar o que é que vocês se sentiram que eu faça. Continuo... Eu sei que vai haver muita malta que vai dizer para continuar a postar, que precisamos nos estrear, mas efetivamente eu não quero ser mal interpretada e não quero que pareça que eu tenha as prioridades trocadas porque de todo, mas quero saber obviamente o que é que vocês tendem a ver nesta altura, se pretendem ver se calhar na mesma vídeo, mas menos, ou se querem ver bem mais, eu não consigo porque eu também agora vou de férias. Mas digam-me, se querem que eu continue a postar, portanto, os 2, 3 por semana, dependendo obviamente do que eu consigo fazer, mas o normal é 2, 3, ou se querem que eu poste só 1 por semana e fazemos uma cena mais soft porque nesta altura não estamos com cabeça para isso. Bem, é isso que eu também quero falar aqui com vós, que é perceber o que é que vocês querem que eu faça. Se calhar agora vamos passar a algumas perguntas específicas que me sobraram aqui no Instagram e que eu quero aproveitar para responder neste Q&A. Uma das minhas melhores amigas perguntou-me quais é que são as metas para 2022 em relação ao canal. Sabem que eu, a minha vida, tem-se mostrado nos últimos anos, geral, tão diferente do que eu achei, overall, pessoal, profissional, tudo, que eu já me custa um bocado quase fazer metas, porque dá tudo muitas voltas e eu não digo isto de uma maneira derrotista, porque as voltas que têm dado têm sido boas. Gostava muito, 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 muito de ter, tipo, conteúdos mais diversificados aqui no canal, porque eu sinto que às vezes posso me tornar cansativa para vocês, porque eu faço muito a mesma coisa e obviamente eu faço muito a mesma coisa porque é a cena que eu mais gosto e porque é, tipo, a minha área específica e é a minha zona de conforto, que é maquilhagem, 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 maquilhagem. Mas, honestamente, eu não sei bem para que lado, mas eu gostava de diversificar um bocadinho mais aqui o canal com outras coisas, tipo, e não quer dizer que mude completamente, eu não quero mudar a dinâmica deste canal, é a cena de, se calhar, meter as minhas mãozinhas em mais cenas diferentes, imaginem, mais hauls, mais vídeos, mais hauls, neste caso, de fashion, como o vídeo de saldos que eu fiz, mais coisas de fashion, mais, se calhar, mais desafios, mais vlogs de viagens, mais, sei lá, challenges, por exemplo, eu acho que é uma cena que era gira eu começar a fazer, eu não sei se vocês desse lado já não estão fartos deste tipo de vídeos, porque toda a gente faz este tipo de vídeos, mas eu adoro ver este tipo de vídeos, tipo, não quero fugir do tema beleza de todo, porque é a minha praia, mas se calhar abrir um bocadinho mais o meu leque na beleza. Obviamente eu preciso também da vossa opinião, mas eu vejo, eu vejo tanta cena gira online e às vezes penso assim, porquê que eu não estou a fazer estas coisas também boas giras, tipo, porquê que eu, sabem, I don't know, mas sei lá, mais, mais cenas. Ora, há aqui uma pergunta que é, 5 produtos que levá-las para uma ilha deserta de maquilhagem e 5 produtos que levá-las para uma ilha deserta de skincare, então, maquilhagem, bronzer, isto mesmo que eu estou a fazer neste momento, bronzer é vida, produto para sobrancelhas, máscara de pestanas, lápis de lábios e, bem, eu até já ficava bem com estes 4, mas, um gloss, maybe, mas sim. Se bem que ia me custar viver sem blush, eu acho que ainda assim preferia, tipo, um gloss ou um lip oil, na verdade eu utilizava, se formos até para produtos específicos, tipo de marcas, sem ser, tipo, categorias, até vos posso dizer. Então, bronzer eu levava ou este do Tom For ou o Vive Modern Bronzer, se calhar é o Modern Bronzer porque tem dois tons, se bem que é um bocado batota, mas vá. Lápis de lábios eu levava Vive Bark, gloss levava o Maybelline Lifter Gloss ou o Vive Lip Dew, produto para sobrancelhas eu levava este da Glossier, que é de absolute peste, máscara de pestanas levava o Urban Decay Lash Freak, o Urban Decay Lash Freak é tipo, é que ainda por cima uma família deserta é absolutamente maravilhosa porque aquela máscara de pestanas é a que sobrevive melhor ao calor, altas temperaturas, suor, oleosidade, tudo, é mesmo tipo, full proof, portanto, eu acho que assim especificamente seriam estes os produtos. Vou utilizar um produto bastante antigo que eu tenho aqui da Nutcracker da MAC, que foi uma edição limitada, vou utilizar o iluminador, o iluminador vocês têm em singular, que é o Whisper of Guilt, é um dos bestsellers aliás da MAC, há em singular na linha permanente, o blush é que não. Anyways, produtos de skincare, levava a niacinamida da Inkey List, for sure, levava o tónico BHA da Paula's Choice, todos estes produtos, eu posso ir pondo aqui, o tónico da Paula's Choice levava um produto para limpeza, se calhar levava a La Mousse da Chanel, tipo, eu adoro um monte de produtos de limpeza, mas o La Mousse da Chanel é o meu my one true perfect cleanser, portanto, La Mousse da Chanel para levar o tónico da Paula's Choice, usava de manhã e de noite, portanto, o celular, portanto, o celular, tinha que ser Super Goop Unseen Sunscreen e tinha que levar um creme, não é? Tinha que ficar por aí. Levava, creme levava o Ionique Centella Calming Gel Cream, já, seria isto que eu faria. Próxima pergunta, temos aqui a perguntar-me qual é que é o melhor fixador de maquilhagem para pele seca, a MAC Fix Plus, porque fixar a maquilhagem não é o melhor em termos de duração, mas dá um extra boost de fixação e deixa a pele luminosa e hidratada. No entanto, eu devo dizer que eu descobri um agora, que está aqui, dei-me aqui um segundo, que é o Urban Decay All Nighter, este aqui, só que este é o Ultra Glow. Este aqui tem a duração, ou seja, fixa, o que tem a melhor fixação de sempre, que eu alguma vez descobri, é o All Nighter da Urban Decay. No entanto, o All Nighter clássico não vos acrescenta nada em termos de acabamento, no entanto, o novo Ultra Glow, isto não é novo novo de agora, mas já tem poucos meses, este Ultra Glow tem o potente fixação do clássico All Nighter, mas deixa um glow luminoso na pele, portanto, para uma pele seca é tipo awesome. Sugestão de vídeo, eu não sei se vocês gostariam de ver, isto agora falando aqui de ideias para o canal, há aqui uma seguidora que me deixou umas sugestões muito giras. Vocês gostavam de ver isto, por exemplo, a sugestão é, mostra-nos as tuas wishlists, wishlists, oh meu Deus, wishlists, dos teus sites favoritos de compras de beleza, ou seja, eu poderia fazer um vídeo, eu não sei se isto tem algum interesse para vocês, mas digam-me aí desse lado. Tipo, dos meus sites favoritos de beleza, ou seja, para vocês também perceberem o que é que eu estou de olho e porquê, e pode ser que vocês também fiquem de olho. No caso seria, por exemplo, os meus sites favoritos é Hello Fantastic, Gold Beauty, Maki Beauty, sim, mais ou menos isto. Não sei, vocês teriam interesse em ver isto? Não sei se era interessante, mas era giro, se calhar. Melhor protetor solar vou utilizar com make-up que não seja muito caro e melhor corretor. Ora, melhor corretor aqui depende muito do que é que vocês pretendem. Se querem um corretor com muita cobertura, se querem com pouca cobertura, se querem mais hidratante, se querem mais mate, posso ajudar algumas sugestões, mas isto depende muito do acabamento que vocês querem, da cobertura que vocês querem, da duração que vocês querem, mas bem, eu diria que um corretor que não seja muito caro, que normalmente funciona muito bem para quase todas as peles e com uma cobertura bastante boa, que não é tipo total, mas consegue ir a média alta. Um geral, que eu recomendo muitas vezes, assim, em conta, seria o Maybelline Instant Age Rewind, que eu vou por aqui. Se querem uma cena assim, se calhar, mais mate de longa duração e não se importam que seja um bocadinho mais seco em conta, eu consideraria encomendar o Collection Lasting Perfection, que é de uma marca que não se vende cá em Portugal, portanto, teria o mesmo que encomendar. Ele vende-se no UK, nas Boots, mas vocês encontram no Amazon.co.uk. O Catrice Liquid Camouflage não é uma coisa muito ligeira, tem uma cobertura fixe, mas é um bocadinho, eu acho que tem menos cobertura do que tanto o Instant Age Rewind como o Collection Lasting Perfection. E é meio termo em termos de acabamento, portanto, nem é seco, nem é mate, é mesmo acabamento de pele, portanto, também tem esse fixe, portanto, olha, e ficou aqui duas, três sugestões. Bem, vou no instante fazer o que eu tenho feito muito este mês e vocês vão ver este mês, o mês que se passou, eu tenho utilizado imenso. Vocês sabem que eu adoro o eyeliner desta marca, desta mina, o castanho 575, que eu já falei aqui mil vezes no canal. Entretanto, eu descobri que eles tinham este azul escuro navy, que é uma cor, é meio tipo azul entre o petróleo e o navy. Eu adorei a cor e pensei, eu não tenho nenhum concealer, nenhum concealer não, nenhum eyeliner desta cor e então encomendei-o. E tenho andado, durante o mês de Fevereiro, utilizei-o quase sempre. Este eyeliner era a minha make-up to go. Este eyeliner e a máscara de pestanas Big Bang, mega simples, portanto, é literalmente eyeliner e máscara de pestanas, mas este eyeliner tem aquele twist da cor azul petróleo que fica muito bonito e a duração é maravilhosa. E então vou fazer um eyeliner no instante com esta cor que eu amo. Não vou pôr mais nada nos olhos. Estão a ver? Com estas duas, não sei se vocês conseguem ver, mas é very beautiful. Vou fazer no instante eyeliner e já respondo a mais duas outras questões. Agora, em eyeliner é um bocadinho mais difícil. Vou pôr muita máscara de pestanas Big Bang Push, que é... Já tinha sido um favorito em janeiro, eu esqueci completamente de dizer nos favoritos de janeiro, mas vocês vão ver que é um favorito em fevereiro. Vou responder a mais uma questão, sugestões de pincéis para aplicação de sombras. Ora, tenho recebido algumas questões em relação a pincéis, tipo os meus pincéis favoritos, tanto para sombras, para eyeliner, para blush, para bronzer, para base. E eu pensei, eu fiz um vídeo desses para aí há uns 2, 3 anos, sobre os meus pincéis favoritos, tipo os melhores pincéis para cada categoria, tipo no rosto. Claro que esse vídeo já está bastante desatualizado, porque entretanto eu já tenho um monte de pincéis novos e experimentei coisas diferentes, etc. Mas se vocês acharem bem, eu poderia se calhar fazer um vídeo desse aqui para o YouTube. O que é que acham de eu fazer um vídeo de tipo os melhores pincéis ever? Tipo os meus pincéis favoritos de sempre. E poderíamos falar aqui mais, mais especificamente de cada categoria. Portanto, os meus pincéis favoritos para base e porquê, e para que texturas, tipo bases mais cremosas, bases mais líquidas, bases em pó, ou os meus pincéis favoritos para blush, para cada formato de rosto, iluminador, sobrancelhas, sombras, o que for, sabem? Portanto, se calhar, não sei. Digam-me se acham que é uma boa ideia. Eu acho que é um vídeo que eu já fiz anteriormente e senti que teve bom feedback e eu senti que consegui ser mais específico propriamente aqui num Q&A, em que eu falo muito rapidamente sobre cada produto. Portanto, digam-me se gostariam de ver um vídeo sobre pincéis no geral e eu farei. Quero só dizer uma coisa antes de terminar. Eu não sei se disse aqui no canal na altura, mas eu em final de outubro, início de novembro, até acho que foi final de outubro, eu fiz um lifting de pestanas pela primeira vez na minha vida. Eu partilhei lá no Instagram. Não sei se falei aqui no canal alguma vez, mas devo-vos dizer que para quem anda a ponderar fazer um lifting de pestanas, epá, eu estou com umas saudades do meu lifting de pestanas. As minhas pestanas já voltaram a murchar assim para baixo. Sendo que as minhas nem são das mais para baixo sempre. As minhas são médias, mas eu sinto uma diferença agora que o lifting já desapareceu e durou imenso tempo. O meu lifting foi feito no final de outubro e eu senti que novembro, dezembro e janeiro, janeiro já estava a começar a baixar, mas foi pelo menos três meses praticamente. As obras continuam. Quase três meses em que estiveram, estive com as minhas pestanas enroladinhas para cima, maravilhosas. E agora a aplicar a máscara, então eu noto uma diferença abismal. Já marquei, obviamente, para fazer outra vez. Eu adoro os meus vizinhos e é tipo, a Rita está a gravar, vamos fazer agora. Mas então, eu posso-vos dizer, eu fiz com a Rita Rodrigues, que até é uma seguidora e adorei. Obviamente só fiz com ela, portanto não posso comparar a outros profissionais, mas devo-vos dizer que gostei muito dela. E já marquei para quando vier de férias, portanto como vos disse eu vou de férias agora em março uma semana e quando voltar vou fazer outra vez lifting de pestanas porque sinceramente eu não queria ser esta pessoa viciada, no lifting de pestanas, mas acho que involuntariamente tornei-me uma dessas pessoas porque a verdade é que não ter máscara de pestanas é muito melhor, pôr máscara de pestanas é muito melhor, fazer o que quer que seja com lifting de pestanas é muito melhor. A única coisa que eu acho que dificulta um bocadinho a nossa vida é fazer o eyeliner porque as pestanas estão tão enroladas que quase que parece que estão aqui a estrovar o caminho do eyeliner, mas honestamente todos os maus fossem esses. Pronto, isto é tipo a minha make-up to go, on the go, tipo dia-a-dia. Vou pôr então Soar Lip Liner nos lábios, Plumful, que eu ando a ver se acaba este batom de uma vez por todas que apareceu nos meus 22 produtos para terminar, 21 produtos para terminar no ano passado que eu não terminei e agora este ano tenho que terminar, portanto vou fazer os lábios neste tanto e ready to go! E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente falem comigo nos comentários, este vídeo é mesmo para falarem comigo nos comentários, não faria sentido eu estar a pôr este vídeo primeiro que todos os outros, portanto digam-me obviamente a vossa justiça em baixo nos comentários, vamos falar um bocadinho sobre o rumo do canal nos próximos tempos e o que é que vocês querem ver, tudo o resto vocês sabem. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo.